Papai, ei! Isso não vai prestar, não vai! Ela é maravilhosa, eu sou esse maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá, dança Comigo agarradinho, vem cá Que você vai gostar Papai, foi só assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, veja minha boca Ai, 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 ai Assim você bate o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero Ai, 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 ai Assim você bate o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Ai, 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 ai Ganho na rede, é peixe Tem fé do meu, hein Oi Essa vila também é Acho que tá dando noite Ela tá me provocando, já faz tempo Isso não vai prestar, não vai! Ela é maravilhosa, eu sou esse maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem comigo, vem! 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 Dança Comigo a carradinho Vem cá E você vai gostar Papai, foi só assim O que? Eu quero dar uma roupinha Para ele, é que é uma piota? Vem! Eu vou pegar Tchau, tchau.